No Zacate O Jabuti não sabe o básico do Counter-Strike Não começou, galera, calma Agora tá tudo colorido, tá tudo certinho, tá tudo bonito A gente pode ir pro jogo Tudo bem, tudo bem os caras Voltei, clã Tem um cara Mal sabe os caras que eu tô mais com a chiqueira Os dois levou ali do bomb Boa Os outros dois além desse aí Ele levou também Tá aqui no console logo, puta que pariu Tem costa, vamo pegar esse sozinho Pega esse sozinho Tô com 100 Vamo socar de material Puta merda Errou tudo Passa pista aí, Pocotó Oi Passa pista pra nós Dá C4 Oi Dá C4 Faz assim, faz o seguinte Faz três portas, dois galpões Compre o Zemo que eu ganho Ruxa, Ruxa, Ruxa Sem parar Cebola vai dar merda isso aí O cara vai avançar e pegar você Tem que entrar, se não entrar vai dar ruim Ah, valeu Tomei um tiro Ele foi em meio Por que você foi em meio, Pocotó? Não era meio? Galpão que ele foi Não, Pocotó, Galpão Mais um no carro Só enrofe O que é isso, Cebola? É Estratégia É a posição horrorosa que ele pegou para escolher Os caras vão vir os dois caras pra cá e vão matar ele Se ele ficasse em outra posição ele ficaria Passar o cacete Cabecinha, cabecinha Deu certo, hein Queimou minha língua, Cebola Queimou minha língua, Cebola Queimou minha língua, Cebola Tava falando que essa posição que você pegou É a pior posição do global Pra fazer o que você fez aí Fazer certo Tá do ruxo Tá do ruxo do menino Tem pezinho aqui, eu... Acho que eu sei usar esse pezinho Achá, pera aí Melhor você, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Parece que eu sei fazer o jogo com o pezinho Tem umron Tem um alvo Ah caralho, tinha um canal Paz Aí no alvo lá Pô, toma essa então, filho da puta. Cadê 5 e 1? Ai, deu ruim. Onde vida? Me ajuda aqui, eu tô dentro da B já, pô. B na... Ah, pô, eu tô dentro da B, Clodovil. Isso aqui pariu, velho. Bem meado, não, basta ter um. Eu vou. Meu Deus, nem tá com a C4 sozinho, não, pô. Até ficou moscando, perguntando... Eu fiquei moscando, trabalhando no meio, o cara morreu na A, pô. Sozinho. Só tinha um na B, pra você ter uma ideia. Os caras deu back rápido. Você morreu dentro do bomba, Cebola, você não olhou o bomba. Tinha um 2B, tinha um 2B, não tinha? Tinha 2B, cara. Não é assim, não é de sozinho, não. Ah, ele tá avançado no xadrez aí, cuidado. Tá não, tá não. Tomou tiro de scout na passagem. Valeu. Tá meado. Muito meado. Desceu o Duto, eu acho. Sim, 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 caiu o xadrez. Tem uma hora que eu fui mexer. Ah, tem um que tomou tiro de scout na B. Tem um scout aí fora, Clodovil. Onde? Acá? Costa, Costa. Duto, Duto, quase. Ah, Duto. Ah, caralho, deu no bomba. Peguei o Duto. Planta. Olhe a costa, calma. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tira o tempo sexto. Que isso? Parei. Varou. Varou? 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 Sarou? Preciso de um pezinho pra esse camelo. Eu vou olhar aqui Oh, e só comigo cruzar daqui Sabe, Cebola? Oi? Sabe Tem, mas eu não fiz isso, fui ao meio não Fui a Porta azul rushou, porta azul rushou Ah, ninguém vai junto, mano Porra, mano Você tá saindo, correndo, sem frente E fala que ninguém vai junto Meio, meio, meio Meio, último, subiu a roupa Subiu a roupa, subiu a roupa Você vai ganhar no pé dele Beleza, tá pontão Forçaram lá, agora é eco É eco deles, hein, eles forçaram Sim, eles forçaram Tinha coach lá O Brault Marca B2 aqui da base R Cebola, Cebola Cuidado do B2 Cuidado do B2 Vou dar pé pro B2 aqui Eu tô rush aí, eu tô na direita, Cebola Puxa meio Ligapão E aí, 4, ajuda, ajuda, ajuda Morreu Ligapão Tá no meio ali, na torneia, torneia, torneia Tá no meio, tá no meio, tá no meio O cara tá lagando aí, pessoal Ligapão Tá lagando, tá lagando Pra eu errar no tido, só se o cara estiver lagando Não, não, tô de boa Tô grosso Ele que fala rotando já Cuidado do rush aí, hein Ele tá mirando o meio Tem uma caixa branca Nossa, não sei se Quer uma bag pra entrar, virmezinha? Entrar onde, Pocotó? Pra que ele cesse Entrei meija Mira B2, mira B2, Cebola Mira B2, Cebola Deixa aqui pra mim U, eu tenho um? Nossa, o cara tá lagado Tem ninguém no B não, gente Tem ninguém no B não, pô Ah, não, tem sim Tem no B sim Você tá na A, Pocotó Ah, foi na A, verdade Foi mal Pulo do B, velho Liga, liga, liga Olha a liga Penei, tá tudo bom Ah, como os caras não flechou Foi mal, confundi A com o dele, desculpa Eu não sei Eu não sei Legal, comprei mal Pode ir, formezinha, se você quiser Tava droppando uma K aqui no chão Ah, droppei uma AWP aí pra vocês E comprei uma... E aí, Troll Depois eu arruma o Troll Tira, eu vou arrumar agora Nossa, tô bem servo Cuida, você viu lá o que eu mandei pra você lá Que você montou o cara no meio da smoke, de AWP? Tá caindo? Eu tô junto com você Tá Relaxa Tô em cima Peguei em cima Peguei duto Tem mais um bomb, cara Eu acho que tem um aqui Eu acho que tem um aqui Tem, falei? Matou? Boa, cebola Lógico Servi de isca Famoso cebola A última não vai nem fudendo Opa, ligação E aí a cabeça dele, mano E aí a cabeça dele, mano Ligação Você pro meio O cara que conhece tudo do CS O cara que conhece tudo do CS O cara que conhece tudo do CS O cara que me chama pra narrar dois jogos que eu não sei nem falar o nome dos caras Confundi porra toda Tremi, deu mal de Parkinson Deu tudo aqui Ficou nervosão, cara? Dá o pé aí, dá o pé aí Nervoso? Todo mundo me xingando, não é chato Tem três pessoas aí pra dar pé Eu sou desunido A vida Falou Pra vocês Falou 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 Ah, deu ruim Tem um B ainda Tremixeira Falou, tem um B ainda Outro B Me protege, viado Me protege Isso, cara Tá rua, tá rua Para a mira, para a mira Jogar com o Focotá é muito engraçado, mano Você pegou Sabia que o cara tava na rua, você pegou o CS4 e foi andando pra ele Cara, tem um chute de mim, né? Tem um roco Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé Dá pé, vida O que mais? Tem a pé aqui, ó Um abraço, vai dar, mãe Você perdeu o respaldo Se o cara te matar RD Garcia House, é nóis, ó Obrigado pelo subscribe Seja bem-vindo à família Tamo junto Obrigado Eu ia falar pra você que eu sempre pagou Nutella Mas, na verdade, eu não vou pagar Nutella Porque eu tô de dieta, né? Então, obrigado pela... O bolão Onde? Alô, tu me ouvindo? Alô? Alô? Tem um ali, tem um ali, tem um ali, tem um ali dentro Tem um dedo bom, a bebida É uma teia do bonde, cara Não, tem outro Ah, tem mais um! Nossa, eu não confiei no time Falei, porra É, eu não confio em vocês Caralho, bida Tá ao vivo Tá, 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 tá Ah, tirei a mira Eu só quero ir pra cá Passa um minuto de ele mirar no meu corpo ali no chão Salve, doido Vai, doido Vou pegar a bomba A Karma na mão, ta indo SHIELD Mas faz diferença pra caramba Valeu ué Ah não véi E aí artigo Acho que a gente faz um Não culpa tu não, faz um Tecnav Colete só no máximo Você não Filmezinho, você ta sem dinheiro Sim Vamos fazer um, vamos puxar B aqui Pode ser, eu bango Cuida com minha flash, ta Vou bangar a entrada Flash é boa Prendi no vídeo BCZ Calma ai ó, a flash, a flash A base CT Morreu Um do bomba parece livre Sobe Duto, sobe Duto Vai ter, vai ter, vai ter Vai ter, vai ter É isso Carai, cabecinha Quase Aaaa, acertei Vou acertei, tudo Vai ter, vai ter Tudo Esse é um bom demais gente, não dá pra jogar tudo aqui não. Você tava carregando até agora Pocotó. Ah mas é porque o Cisga é horrível né cara. Olô, tá ao vivo. Tá ao vivo. E pior que ele não tá nem aqui né, meu vacilo. Tá ao pé, tá ao pé, tá ao pé. Quero ver você corridizar no jogo também Pocotó, vambora. Caralho, minha mira não muda. O que é? O que é que ele tá no meio das bocas? Peguei. O Pocotó se atirou totalmente no chão ali. Não liga. Você viu? Não liga. Cachabranca tinha um. Merda. Tá um Pocotó. Tá na, acho que tá na pilha. Por que que é mesmo? Ah, agora sim. Milpilhadeira, milpilhadeira. Tem pilha aí dentro do bombe. Ah, deu ruim. Isso, não se mandou. Caralho mano. Que aí vida, não deixa eu pegar eu. Eu vou tentar pegar o cara lá do fundo do bombe. Tô com dois de vida. Tô com dois de vida. Que foda. O cara não dá cara. Em cima véi. Puta, subiu em cima. Lagado esse cara, não dá nem pra matar. Dentro do bombe. Dentro do bombe A. Dentro do bombe. Esse quarto tá pra você aí na rua. Ele correu pro galpão. Ele correu pro galpão. Correndo, correndo dela. Ativando a bomba. O que aconteceu? Ah, caguei. Eu nunca critiquei. Apo e meio lá, apo e meio. Eu tô tentando chegar até ela. Nunca critiquei. Caguei. Ah é, mas é mais rápido. Dá pra cair. Esse BD é muito bom gente. Meu Deus do céu. Cove meu cu. Uuuuh. Affirmative. Eu vejo eles. Dois de life. Um pedro de chama. Não se me liguei não, Pocotó. Ah, vamo tomar no meio. Nossa senhora, me deu serpola ainda. No meio da smoke, véi. Porra, foi essa? Pega um pezinho, peguei. Dá um pezinho aqui, peguei. Pescar pra cima. Tem smoke. Tá flash do Pocotó. Tem pilha, tem pilha. Fica de pé, fica de pé. Nossa, o Pocotó já entrou, véi. Pocotó é doido, véi. Liga, liga, liga. Ah, mas não matei o cara dentro do ponto. Vai tomar no f***. Ficam aí, fazendo jogadinha. Vai entrar nessa porra e mata todo mundo. Parece um bando de mulherzinha jogando. Onde tá? Eu tô com ele Morotá, tá ligado? Tipo, fazer uma jogada pro stream. Marota a cabeça da minha caceta, não fode. Porra, entrei e quase matei o maluco ali. É que eu sou ruim. Se eu fosse bom eu tinha matado. Tô indo pra B aqui, mano. O cara aqui! Onde? Onde, onde, onde? Comunica. Mentira, tá zoando que eu ando a ver. Ah, beleza. Acho que eu vou cair nesse bait, seu cabeçudo. Aham. Se escondei ele. Então você pensou errado. Caralho, o maluco se escondeu no Narnia, véi. Se escondeu no xadrez, na goteira. No Narnia, véi. Desculpa, seu boludo. Vamos ver, C4. Olha o firmezinho que era no ponto. Obrigado. Olha esse firmezinho. Louco por ponto esse cabeçuda. Ah não, cabeçuda é o Cebola. Firmezinho é o sem braço, desculpa. E roludo. Ah, roludo. Esqueci, né? Deixa eu ser 4 aí, firmezinho. Peguei um B. E o firmezinho não tem nas duas braços que ele tem em pau. Mas essa branca tinha 1. Aí tá fodida quando casar com ele. Pô, esse cara teleportou, você viu firmezinho? É, ele tá lagado. Tem um xadrez, tem um xadrez. Bombe, da B. Liga, ligação, ligação. Vai pegar minha cara, não deixa não. Branco, eu tô no branco. Bom, a vizinha falou, deu um barulho louco aqui. A tá livre. Tem um da B, xadrez. Tô dentro do bomb aqui do A. Boa, Pocotó. Pra ponta aberta, hein. Ponta bem abertão mesmo, véi. Mas tipo, bem aberto mesmo. Tipo, do lado de cá, né? Oxe, parece que tem um duto. I'm planting. Bomb has been planted. Nossa, os dois dentro da B, véi. Bora tá, velho. Esse cara vem? Vai ter escondido. Só que escondido pra eles, aberto pra nós. Não, os cara não vai vir não. Os cara tá lá marcando, véi. Bão de cuzão. Um xadrez e um por base TR. Vou tirar esse Vick aqui que tu é louco. B tá livre. Tá goteira não, Bida? Vou olhar o loteiro. Minha cara. Vocês morreram. Loteiro ali. Loteiro eu não tenho não. Coita de AWP? Ah, tá o... Não tem pra dropar aqui. Não, não. Cebolo já tem. Vamos marcar esse... Ou você prefere Galil. Ah, pode o Galil mesmo pra economizar, que se eu morrer eu tenho dinheiro. Não, mas a gente tem dinheiro no próximo round. É o último round. Ah, tem que falar não, pode o Galil. Ah, eu fiquei bem cego. Tá ruim, shot. Não, tem c yen. Oh, dois A. Mais um A no bomb. Ah... O que eu imaginei matar o cara? Vem, C4, vem C4. Dois A? Que isso mano, que os cara tavam 5 na no... Eu não sabia onde você estava. Dois no bomb, ele. Outro eu não sei a gente tá Tá tudo miado Tá de Alpen, fudeu Dois bombes, mais um Oxi São dois vivos Desgraça Achei que era só um, nem olhei Nem tentado Quer drop alguém? Eu compro Falei volta, Cebola Por isso que eu tinha dinheiro E olha que eu lia radar ainda Dava pra você ter voltado Adeus Eu não sabia onde estavam os caras Eu ainda falei Volta, matou todo mundo Você falou que tava no bomb e morrendo já Lógico que não, tava vivo Os caras tão indo tudo pra A de novo Pira 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 É Você morreu por causa da Empiradeira, ô desgraça Ah, eu matei um pelo menos Tô bem feliz, matei dois nesse jogo Relaxa Pocotona, daqui a pouco você faz aquele 4K de novo Calma, não vai acontecer Até 2023 você faz Tô meio Tô meio Tô meio Tô meio Tô meio Tô mesela Tu com uma R Nossa Entrou tudo meio, Velho 5 meio Os 5 entra meio Sem flash sem nada Liga só Liga, liga, liga E o cara me recuado Digaram o policial E o cara me chegou dando uma pedrave Quem que é esse copo aqui.. Tem gente na b, cara Cara deu volta, meu Deus Ah, tinha um cara ali Eu tava olhando o Shaq da stream, foi mal Era pra ficar vinculado em você no meio Da, cara, não era pra ficar avançado O negócio é pegar informação enquanto eles avançaram nas costas Segurar os caras no máximo possível Vou largar Que 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 Não tem wi-fi do celular aqui Quer avançar, Bito? Não tá Caralho Tá pequeno Cai sentado ali, avançou dois meios Três meios, três meios Dois produtos ali Dois meios Dois meios Caralho Descidou a cara, viado Eu recuei, você foi da cara meio Peraí, peraí Nossa, era C4 Um cimento Foi pra rua Ah, não morre isso aqui, graça Tem dois aço Tem dois aço, o Klof Tem dois aço, o Klof E um na rua Tem uma rua ainda Caralho, véi Eco, guys Ficou sem eco, eu tenho dinheiro, pô Ah, velho Que? Eco Eu tenho dinheiros, tenho vários dinheiros Pode cobrar P250 Five seven Só isso, tá bom Puxa B, puxa B, puxa B Puxa B, puxa B Puxa B, todo mundo Cadê? Puxa B, pô Não tem ninguém, velho Tá vendo? Os caras fui trupar Trumei já É tudo os caras de costas É igual pão, é igual pão, é igual pão Empilhadeira Ah, cara, tem três malucos aqui Ali onde você tava, ali do seu lado direito Era empilhadeira Não, tô ligado Sempre aqui é empilhadeira Filma aí, vida Tô ligado Puxa Como que eu faço, Morotai? Não deu Ué, vou jogar agora Agora Pô, Cotó, me dá... Ah, não dá, não dá Deixa quieta, eu ia pedir pra você me dar um AWP Não dá Forte dava, na real Foi mal Dois A, um B e dois B Não, melhor era dois meio, um B e dois A Só deixa que o B aqui de boa Dois B Seu um B, eu tô com o C, eu quero ficar na B Tô mirando em cima, vida Só me dão pra mim Em cima não entra Cê, deixa que eu na B eu me entendo um pouco Na A eu não sei nada Pro A, véi Ah, eu tô falando pra ficar alguém comigo Tô apesar Peguei um A Passou dois, passou dois Passou dois pro bomb já vida O bomb has been planted Tem um costas Caralho eu morri pelas costas mano Tem mais um costas? Ah Não só esse Caralho Caralho É moleque Terrest ganha Caralho Dá um pezinho meio pra avançar Tem bom a vida Eu tenho Vou jogar o motor de início Vai avançar direitinho Nossa Vai É B É B É muito gente B Gente pra caralho Gente para caralho a vera beça Bessa da vela Caralho como assim entrou na A vei É B Eu to bem caralho Para de dar carro errada mano É B Falei bomba errada só Mas entrou tipo todo mundo no B Mas não matou ninguém como entraram? Eu tava no scout Eles tavam marcando da onde? Eu não tinha um marcando no B Eu tava marcando no scout Só que ai quando brotou os 5 Eu não consegui fazer Alvo, alvo, recua vida Ta comendo você vida 3 Eu to mutado por causa Não Não Tô no B Eu não consegui te ajudar Eu não consegui te ajudar Eu não consegui te ajudar Também não Tudo certo Vai matar de você Cuidado Vai no cu vei Fode Entrou A Já entrou A Mais um A com o C4 Foda 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 Eu dou uma coach, se alguém precisar. Você não escutou o que eu falei, Poco? Tá do... Pega lá, você maluou a fã, mas adeus. Eles voam a canal, firmezinha. Tomei. Deixei o meio, larguei o meio. Cuidado o duto aí. Quebraram nada de duto. Eu falei, cuidado, duto. Não falei que quebraram, duto. Tô redominando o meio aqui. Meio redominado, minha nossa. Atacaram o molotov aqui na A. Tá. Tô mirando o galpão, firmezinha do Toyota. Tem smoke? Não, não tenho. Vamos virar. Tem a botinha e meio. Dentro do bomba aqui. Ah, é B. Tem 4B, velho. Nossa, tem todo mundo aqui dentro da... 3B. Tem 3 ali na vitrine. Ah, o cara tá lagado, cara. A gente do caralho. Galera, meu PC é... Otimizado pra jogar 1920x1080, cara. Se eu colocar uma resolução mais baixa, ele fica até mais lagado, as peças. Vai testar algumas vezes. Mano, eu coloco para o FPS máximo ser 30 e ficar 60, mas não sei como é isso. O que foi? Botei FPS máximo 30 e ficou 60. Ah, na stream? Não, não. Quer uma M4? Dropei uma M4. Ok, você vai lançar lá no galpão? Não. Quer que eu olhe onde? Azul? Tem ideia de reclamar no meio já. Sei lá, você que sabe. Tiro com o meio, hein? Acho que vai ser aqui. Tiro com o meio, seu bolso, tá exposto. Tiro com o meio. Tiro com o meio. Tiro com o meio. Tiro com o meio. Olha esse cara, mano. Filha dele. Tá, galpão de AWP. Caralho. Débora? Obrigado por me deixar seu... Tem um bomb. Tem um bomb. Tem um bomb, eu acho. Tem um do bomb. Tchau, Facebook. Tchau, Facebook. Tchau. Consegui pichar por que? Pich por dia? Drop uma ai, se alguém quiser Você comprou piche? Não, não Tem que comprar né tio Quer up o Codovil? Eu já to Vou up B esse round sozinho Diga outro lugar Já vi que estou tomando rush agora Ficou minuto É, rush B É, eu sabia que ia fazer isso Tava o pior respawn possivel Tava o pior respawn possivel Tem trincheiro, tem trincheiro Ah, não da pra escutar o jogo Você grita o jogo Acho que eu sou do HSC Cebola briga com ele Como se tivesse feito diferença alguma Escutar o jogo, ele gritou na hora Valoriza, guarda, guarda Dá tempo Você morre e fala que a culpa é minha Cebola, vai tomar no cu Cara do meu lado Eu não ouvi ele Puta, você ta com porra de fone o que? Fone do Iphone? Quando eu vi o falou, tipo Meio segundo depois você morreu Você não tinha tempo de reação pra você escutar o cara Não, mas eu tava tentando escutar ele antes já Não, mas eu tava tentando escutar ele antes já Entendeu? Aí tá todo mundo quieto Caralho Aí cara, gente Cara na parede Puta, velho Eu acho que eu afundei o time Perdi o respawn da D, velho Flashbang Puxa não Ah não Esse cara lagado 3 e meio, velho Puta que pariu, mano Qualquer um Mais e menos o cara lagado Produto Trou bem, velho Trás bem Mas no cu, velho Ah, acabou que eu não bater esse maluco, velho Meio atrasado em um Duto Morreu Mudou Passou, você boa lula Ah, nem vi lá em cima Ô, Cebol, você tinha 24 balas Kurt vai recarregar, rapaz? Ah, mas ali já é É louco, mano Bora next Não, não vou não, eu vou sair aqui Vou acordar 6 horas hoje Eita porra Abraço, falou, valeu Falou Não sei se o Silvão vai jogar mais